Olá pessoal, sou o Thiago Sodré e hoje eu vou fazer o pudim perfeito para esse Natal, de gengibre com canela e caramelo salgado. Vamos lá! Eu vou começar com uma receita bem simples de pudim, que é uma lata de leite condensado para uma lata de leite e três ovos. Mas aqui, como eu vou fazer grande, eu vou fazer duas receitas. Para dar um sabor a mais, eu vou colocar canela e aqui eu tenho gengibre ralado, que eu vou espremer bem com a mão para pegar só o sumo dele. Agora é só bater muito bem. A diferença aqui é que eu vou assar direto na travessa onde eu vou servir. Ela está em cima de uma assadeira com água e eu vou levar ao forno bem baixo, a 160 graus, durante uma hora, uma hora e meia, até ele ficar firme. Eu vou deixar na geladeira até o dia seguinte. Para fazer o caramelo, eu vou colocar em uma panela alta, duas xícaras de açúcar, uma xícara de água. Eu vou mexer um pouco e ligar em fogo alto até começar a virar caramelo. Fica de olho e não precisa ficar mexendo. Somente quando começar a ficar um amarelo dourado, abaixe o fogo, coloque duas colheres de sopa de manteiga e com muito cuidado, uma xícara de creme de leite fresco. Está vendo? Por isso que a panela precisa ser alta. Agora é só colocar uma pitadinha de sal, deixar ferver mais uns 30 segundos em fogo baixo, desligar e deixar ele esfriar completamente em temperatura ambiente. Coloque o caramelo por cima do pudim e deixe na geladeira até a hora de servir. Gente, esse pudim ficou muito com gostinho de Natal, super cremoso e cheio de sabor. Me conta aqui nos comentários o que você achou e boas festas!